Nos fundos da minha casa Diz que está no paraíso Se eu pergunto vais a casa Diz que não é preciso Pois passa bem juntinho À porta da habitação Mas só pensa no armazém Até nessa impressão Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor vive lá dentro E eu tenho que aguentar Se ele gosta de ali estar Então deixai-lo estar Pois está no armazém Diz que está no paraíso Se eu pergunto vais a casa Diz que não é preciso Pois passa bem juntinho À porta da habitação Mas só pensa no armazém Até nessa impressão Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Nem à porta quer tocar Ah, meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Vamos lá Tal, tal, tal Já me estou a passar Com esta brincadeira Está sempre a olhar Para mim a noite inteira Para mim a noite inteira Já me estou a passar Com esta brincadeira Está sempre a provocar-me É de qualquer maneira Vamos lá Mas ela é de qualquer maneira Mas ela é top Ela é linda de morrer Bola para mim com o dedinho Não vou camboa e vou crescer Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal De tal, tal, tal Olha a dança Olha a dança do tal, tal Quero ver, quero ver Tal, tal, tal Já me estou a passar Com esta brincadeira Está sempre a olhar Para mim a noite inteira Já me estou a passar Com esta brincadeira Está sempre a provocar-me É de qualquer maneira Mas ela é top Ela é sexy Ela é linda de morrer Bola para mim com o dedinho Não vou camboa e vou crescer Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Garotinho dia brada Que queres tu de mim Tal, tal, tal Tal, tal, tal Mas ela é top, ela é sexy, ela é linda de morrer Do bola para mim com o dedinho da boca vou enlouquecer Garotinho diabrada, que queres tu de mim Tal, 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 tal Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Opa! Salta meu povo! Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Eu vou saltando a beber uma cerveja Com olhos na morena, com olhos na morena E ela dança, ela já entrou no som E não quer outra coisa Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Eu já não posso, estou feliz mesmo demais Ao ver assim o povo, ao ver assim o povo E o cheirinho do churrasco também conta E salta minha gente Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Eu vou saltando a beber uma cerveja Com olhos na morena, com olhos na morena O que ela dança, ela já entrou no som E não quer outra coisa O baile vai começar Há festa toda a noite, até o sol raiar Até de madrugada o meu povo vai saltar Opa! Salta meu povo! Eu já não posso, estou feliz mesmo demais Ao ver assim o povo, ao ver assim o povo E o cheirinho do churrasco também conta E salta minha gente O baile vai começar Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Há festa toda a noite, até o sol raiar Abra o levinho verde, mulher não vai faltar Há festa toda a noite, vai ser sempre a dançar Até de madrugada o meu povo vai saltar Meu povo, aquela madrugada O homem trabalha uma vida inteira para um dia regressar E no estrangeiro é sempre um forasteiro com saudades do seu lar No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno que no meu peito a maior assuridão E essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal Na minha oração peço ao Senhor o milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar A malda gritou, a aldeia parou Para ver o cunduro daquela morena O povo bailou, a malda pegou Hoje é só cunduro lá na minha aldeia No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Quando o seu cunduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a malda gritou, a aldeia parou Para ver o cunduro daquela morena O povo bailou, a malda pegou Hoje é só cunduro lá na minha aldeia Dança cunduro morena, o teu cunduro é demais Dança cunduro morena, faz o povo bailar No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Quando o seu cunduro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a malda gritou, a aldeia parou Para ver o cunduro daquela morena O povo bailou, a malda pegou Hoje é só cunduro lá na minha aldeia Dança cunduro morena, o teu cunduro é demais Dança cunduro morena, faz o povo bailar A malda gritou, a aldeia parou Para ver o cunduro daquela morena O povo bailou, a malda pegou Hoje é só cunduro lá na minha aldeia A malda gritou, a aldeia parou Para ver o cunduro daquela morena O povo bailou, a malda pegou Hoje é só cunduro lá na minha aldeia E vem, e vem, é a miss para a choque É a miss para a lama É a miss para a choque É a miss para a lama Nenhum homem consegue ir com ela para a cama É a miss para a lama É a miss para o choque Ai eu vou lá vir com ela Para ver se tenho sorte É toda pupusuda Um sonho de mulher Mas não dá confiança A criança é um sonho duro de roer Quando passa na rua Ninguém fica indiferente A mulherada grita E vem a moça da pochete É toda boa zona Melhor que o avião Seu corpinho coca-cola Me provoca sensação É boa como o milho Melhor que o jaguar Deixa todo homem louco Todos querem conquistar É a miss para a choque É a miss para a lama Nenhum homem consegue ir com ela para a cama É a miss para a lama É a miss para a choque Ai eu vou lá vir com ela Para ver se tenho sorte É toda pupusuda Um sonho de mulher Mas não dá confiança É um sonho duro de roer Quando passa na rua Ninguém fica indiferente A mulherada grita E vem a moça da pochete É toda boa zona Melhor que o avião Seu corpinho coca-cola Me provoca sensação É boa como o milho Melhor que o jaguar Deixa todo homem louco Todos querem conquistar É a miss para a choque É a miss para a lama Nenhum homem consegue ir com ela para a cama É a miss para a lama É a miss para a choque Ai eu vou lá vir com ela Para ver se tenho sorte Braços lá para cima E agora toda a gente a cantar com o Gabriel É a miss para a choque É a miss para a lama Nenhum homem consegue ir com ela para a cama É a miss para a lama É a miss para a choque Ai eu vou lá ter com ela Para ver se tenho sorte É toda boa zona Melhor que o avião Seu corpinho coca-cola Me provoca sensação É boa como o milho Melhor que o jaguar Deixa todo homem louco Todos querem conquistar É a miss para a choque É a miss para a lama Nenhum homem consegue ir com ela para a cama É a miss para a lama É a miss para a choque Ai eu vou lá vir com ela Para ver se tenho sorte Gabriel Gabriel Meninas da discoteca Pois são bem que eu vou falar Cuidado com os rapazes Que vos carem a palpar Querem todos um bazumba E depois é um catrapumba Que nem Deus ouve-lhes falar Só pensam no triqui-triqui Em canecos e ser fixe E ter motos para chispar Não se deixem ir na bola Que eles batem mal da tola E só busquerem pisar Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em disco-tacas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em disco-tacas e nos piqueniques Vossos pais já estão deitados E nem podem imaginar Que andam logo os tarados A tentar-vos engatar Querem todos um zumba-zumba E depois é um catrapumba Que nem Deus ouve-lhes falar Só pensam no triqui-triqui Em canecos e ser fixe E ter motos para chispar Não se deixem ir na bola Que eles batem mal da bola E só busquerem usar Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Tudo o que eles pedem é o triqui-triqui Tudo o que eles querem é o zumba-zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Tudo o que eles pedem é o triqui, triqui Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Tudo o que eles querem é o triqui, triqui Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Tudo o que eles querem é o triqui, triqui Tudo o que eles querem é o zumba, zumba Em discotecas e nos piqueniques Tudo que eles querem é o zumba, zumba Tudo que eles pedem é o triqui, triqui Tudo que eles querem é o zumba, zumba Quem diz que deixa por ti Chegou o verão, eu só penso em brincadeira Passar as férias junto com o meu amor Mas desta vez quero ver a natureza Vou arranjar uma tenda e um colchão para dormir Vamos para o campo ou para perto da praia Porque ao ar livre a vida tem outro sabor Nunca acabei, não sei montar uma tenda Levo o tempo que levar, eu sei que vou conseguir Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Não vou esquecer de levar muita comida Uma boa pinga e a música a tocar Quero acampar, estar perto da natureza Vou arranjar uma tenda e um colchão para dormir Vamos para o campo ou para perto da praia Porque ao ar livre a vida tem outro sabor Nunca acabei, não sei montar uma tenda Levo o tempo que levar, eu sei que vou conseguir Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Vem meu amor, que eu já tenho a tenda armada Eu sei que demorou, mas já está bem levantada Agora é só curtir, tu não vais querer mais nada Maria era uma moça lá da roça Morava numa palhoça e era a alegria do lugar Lá deixou tudo, veio o muro para a cidade Sua maior felicidade é fazer o chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá, Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá, Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá Sua maior felicidade é fazer o chá-chá-chá Quando chegou, arrumou um namorado O velhinho já casado em matéria de nhanhá Todas as noites o velhinho se babava Quando Maria anunciava, vou fazer o chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá-chá-chá Quando Maria anunciava, vou fazer o chá-chá-chá Maria foi um dia horizontina Veio a equipa da Argentina Tinha futebol por lá O juiz teve que atrasar a partida Atendido da equipa, Maria fez chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá-chá Chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá 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 O pedido da equipa, Maria fez chá-chá-chá Quando quem vai, vem sempre de mim e saia Bota, tomara que caia, faz tudo para agradar A rapaziada vem chegando e perguntando Se não viu aí dançando a Maria, chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Se não viu aí dançando a Maria, chá-chá-chá Maria agora está ficando muito rica Com uma banca de revistas, está vendendo para a Mundial Quem leva uma, ela agradece ao freguês Mas quem compra mais de três, ela faz o chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá Maria, chá-chá-chá Chá-chá-chá Mas quem compra mais de três, ela faz o chá-chá-chá Sou português, minha mãe é espanhola Não te carrego nessa cola, nada para ninguém mudar Ta-se curioso, ansioso, eu te conheço Ta-se queirem do endereço da Maria Cha-Cha-Cha Maria Cha-Cha-Cha Cha-Cha-Cha Ta-se queirem do endereço da Maria Cha-Cha-Cha Maria Cha-Cha-Cha Ta-se queirem do endereço da Maria Cha-Cha-Cha Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, meu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Estou na praça, estou carente, se eu não te ver eu me acabo Hoje vou-te encontrar e não tem marido bravo Vou levar minha pistola e já vou com a mão no cabo Nós vamos lá para o hotel, vamos fazer um tremelo E apagar o fogo do rabo Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, meu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Quem me conhece já sabe que eu não sou nenhum patito Parto facas, carabina e não tenho medo disso Vais dizer ao teu marido que respeita a minha ideia Eu vou-te buscar aí, eu vou-te buscar aí E se ele reagir, vai levar chumbo no chifre Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, meu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Meu marido fala grosso, mas comigo fala fino Diz para o teu bundinho a macho, que não se meta comigo Tu hoje estás em meus braços, vais chorar feito menino E se o baixinho o bundudo, igual a todo chifrudo Tem que aceitar o destino Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Oh meu bem, teu coração está a volar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar Manda teu marido embora, que teu macho está a chegar É milagre, é milagre É milagre, vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor Já faz três anos que não vou a casa Estou a bolir fora do meu país Ontem à noite tive uma chamada Que me pôs tonto, mas deixou feliz Foi a minha sogra que me disse assim Rapaz, tu és pai de um menino de cor Juro que é verdade e que sei a mim Que felicidade ter um filho assim É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor O filho é meu, isso não duvido É um milagre ter nascido assim Ele é de cor, mas está decidido Que eu vou ter sempre ao pé de mim O que aconteceu, não posso explicar Se ela diz que é meu, não vou duvidar Juro que é verdade e que sei a mim Que felicidade ter um filho assim É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor É milagre, é milagre É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor É milagre, é milagre Vou acender uma vela ao senhor A minha mulher é branca e eu sou branco também Mas tivemos um filho de cor É milagre Rapazes da minha aldeia Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Cuidado Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar Esta vida é um segundo Por isso temos que aproveitar Porque há muita coisa boa Porque há muita coisa boa Que ela tem para nos dar Elas querem o que nós queremos Muito amor e muita ternura Vamos amá-las como nós sabemos Dar carinho e levá-las à loucura Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Rapazes não tenham pressa Porque é bem melhor ir devagar E não caiam na conversa De que é tarde para casar Elas querem o que nós queremos Muito amor e muita ternura Vamos amá-las como nós sabemos Dar carinho e levá-las à loucura Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar O que têm de fazer façam antes de casar Rapazes da minha aldeia não se deixem apanhar Juizinho na cabeça façam tudo o que ela peça Mas não pensem em casar Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar Cuidado! Rapazes da minha aldeia não se deixem enganar 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 Muito carinho e afeição São as mais lindas do mundo Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Dão-nos tudo, tudo, tudo Com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor Nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso, rapaziada Por isso, rapaziada Convém que elas sintam que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba O meu barraco caiu Chama ao pedreiro O meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu Chama ao pedreiro O meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro Foi só uma escapadinha Foi só um pulinho fora A farra estava tão boa Que até me esqueci da hora Cheguei a casa de rastros Muito levado da breca Tinha batom na camisa Tinha batom na cueca O meu barraco caiu Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu O meu barraco caiu Chama ao pedreiro O meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro Vou dormir para o galinheiro Eu parecia um rei Chama ao pedreiro Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu Chama ao pedreiro Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro O meu barraco caiu Chama ao pedreiro Chama ao pedreiro Meu amor derrubo comigo Vou dormir para o galinheiro Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Sobe logo a tensão Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Só nos mata o coração Gabriel Essas pombinhas assim Assim, assim, assim Quando elas passam Ai, de mini saia E mostram tudo Nós ficamos logo a arder Ficamos doidos Apanhadinhos Mas não há crise O que é bom é para se ver Quando elas passam Com os seus vestidos Lá vem o vento Nosso amigo para soprar E nos dicotes Ai, elas provocam Fazem aquilo Para nos pôr a rastejar Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Sobe logo a tensão Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Só nos mata o coração Vai, 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 vai Isso Estamos na praia Ai, para tudo Lá vêm elas com aquele fio dental E nós ficamos Muito babados E só pensamos tal e coisa, coisa e tal Quando elas passam Com os seus vestidos Lá vem o vento Nosso amigo para soprar E nos dicotes Ai, elas provocam Fazem aquilo Para nos pôr a rastejar Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Sobe logo a tensão Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Só nos mata o coração Não há homem que aguente Só nos mata o coração Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Sobe logo a tensão Não há homem que aguente Tanta provocação Não há homem que aguente Só nos mata o coração Não há homem que aguente Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Portugal tem-se sempre festa Cada terra a rumeria E a festa de Romeiro que se junta à alegria Não há igreja ou capela que não esteja iluminada E o movimento do povo que se encontra lá no agro Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Toda a gente está contente, quer dançar até ser via Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Toda a gente está contente, quer dançar até ser via Quando estalam os foguetes Vai ser a procissão Vem cá, vem dançar na rumeria E desfilam os andores Sobre as flores que há no chão Depois há um baile rico Junto ao palco já montado À noite o fogo é vistoso E tudo fica encantado Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Toda a gente está contente, quer dançar até ser via Vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Toda a gente está contente, quer dançar até ser via Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá ver como isto é Na cesta de um padroeiro toda a gente arrasta ao pé Vem cá, vem cá, vem dançar na rumeria Toda a gente está contente, quer dançar até ser via Ainda te lembras, amor, como tudo começou Se te esqueces de eu não Nosso primeiro beija foi atrás da igreja Num bairro rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim, amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão Ainda te lembras, amor, como tudo começou Se te esqueces de eu não Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja Num bairro rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim, amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão Toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta com ela Assim, amor, pois então Começou nossa paixão Nesse baile de verão Aperta, aperta com ela Dança, dança com o coração Mexe, mexe esta paixão No teu corpo eu quero Para sempre balançar Dança, dança com este som E rebola, vais ver que é bom É contigo que eu quero Sempre me colar E vem, 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 vem Balançar Meu corpo abraçar E vem, 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 vem Rebolar Nós vamos arrasar Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir-te fogo E a tua pele molhada Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir-te fogo E a tua pele molhada Dança, dança com o coração Mexe, mexe esta paixão No teu corpo eu quero Para sempre balançar Dança, dança com este som E rebola, vais ver que é bom É contigo que eu quero sempre me colar E vem, 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 vem Balançar Meu corpo abraçar E vem, 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 vem Rebolar Nós vamos arrasar Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir-te fogo E a tua pele molhada Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, omba, mexe teu corpo Quero sentir-te fogo E a tua pele molhada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir-te fogo E a tua pele molhada Omba, 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 mexe ůe что-од Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Mulher que já tem do naranja ou outra se quiseres É melhor ficar-se esperto se não quiseres confusão Ter os dias contados, dar bons dias ao São Pedro Se disseste que não tens medo eu não me acredito não Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Mexer com mulher dos outros é apanhar por querer É pedir para morrer, é conduzir em contramão É arranjar confusão, é querer cair no poço É corda no pescoço, passaporte para o caixão Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Mulher que já tem do naranja ou outra se quiseres É arranjar confusão, ter os dias contados Dar bons dias ao São Pedro Se disseste que não tens medo eu não me acredito não Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Nascer com mulher dos outros é apanhar por querer É pedir para morrer, é conduzir em contramão É arranjar confusão, é querer cair no poço É corda no pescoço, passaporte para o caixão Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Que ela já tem do naranja ou outra se quiseres Se tens amor à vida de fininho dá ao pé Tira a mão daí, tira a mão dessa mulher Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu pão Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para tua louca O destino ajudou-me a conhecer-te e a fazer amizade E os dias que saímos fez nascer um grande amor de verdade Nossos beijos Nossos beijos pouco a pouco foram ficando mais loucos E já no meu pão Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para tua louca Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para tua louca Levo-te para casa E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para tua louca Levo-te para casa E desfaço a cama E desfaço a cama Quero estar contigo a fazer amor Este fim de semana E já no meu quarto Vás tirando a roupa Enquanto meus lábios procuram teu corpo Para tua louca Ando à procura de mulher Se és a mulher dos meus sonhos Anda cá para eu te ver Vamos Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Eu vim aqui Só para te ver Mulher de sonho Que toda a vida sonhei Bem ou bonita Ai tanto faz Se for boa Naquilo A dançar E tudo mais Oiro morena Para mim está bom Se for boa Naquilo E gostar Deste meu som Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Eu vim aqui Só para te ver Mulher de sonho Que toda a vida sonhei Bem ou bonita Ai tanto faz Se for boa Naquilo A dançar E tudo mais Oiro morena Para mim está bom Se for boa Naquilo E gostar Deste meu som Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Se está aí Essa mulher Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui E casamos já aqui Se está aí Se está aí Essa mulher Se está aí Levanta um braço Dê um grito Quero ver Essa mulher Se está aí Eu chamo o padre E casamos já aqui Se está aí Essa mulher, levanta o braço, vê um grito, quero ver Essa mulher, se está aí, eu chamo o padre e casamos aqui Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais, de batalha eu fui a Fátima Onde a fé vive bem e mais, eu vi Coimbra, terra de muito aconchego De vez eu fui pra Lamego e cheguei a Vila Real Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual E traz os montes com carinho, vi Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança E vi aldeias, vi o Parame, vi o Zeivi, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga De monção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba Fiquei contente em Viana do Castelo E de povo a Divarzinho ao Porto, que eu tanto quero Meu rico Espio, meu rico Aveiro E depois fui por Figueira da Foz E de Leiria, Nazaré e Alcobaça Fui por Caldas da Rainha e sentarei logo após Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual Lá em Peniche comi boa caldeirada, em Sezibra foi sardinhas e em Setúbal só uma olhada Vale do Lobo, lá no Algarve e Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração Serra da Estrela, que é tão celibria Boa Éfora e a linda Porta Alegre Castelo Branco, covilha e já não tarda A terra do meu pai, a tão querida guarda Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual Tenho que ir à Madeira e aos Açores A procura de belezas e também novos amores Sei que me falta ver muita coisa e boa Porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa Eu 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 vi o céu Tu aí, oh rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz Tu aí, oh rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapariga, vem dançar tu se és capaz Veste a aldeia, dia de rumaria Noites de agosto, dançar até ser dia Nas noites de frão, alegria e calor Meus corações e noção, muito amor Olhar-te escondidos entre namorados Vejo os sentidos dos apaixonados Tu aí, oh rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz Tu aí, oh rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz A santa no andor e o povo a rezar A banda e o cantor e toda a gente a dançar São as tradições do nosso povo São as emoções que voltam de novo Noites de agosto, no andor e o povo a rezar Noites de verão, calor tropical Vamos lá então, para o arraial Tu aí, oh meu rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz Tu aí, oh rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz Tu aí, oh meu rapariga, vem dançar esta cantiga Tu aí, oh meu rapaz, dança tu se és capaz